E aí manos, aqui que tá falando é o Lucas e hoje estamos com mais uma gameplay de OMSI 2. E hoje o mapa escalado aí foi o Cidade das Cruzadas e a linha foi a 17. A gente vai estar indo lá para o Terminal Monumento, saindo aqui do Terminal Rosa dos Ventos e indo para o Terminal Monumento. E hoje o carro escalado foi o meu bus Megapruz 1721 EuroV com a skin de Santa Terezinha. E é isso aí pessoal, você que não é inscrito no canal, dê seu like, compartilha nas redes sociais que você vai estar me ajudando muito. E olhe e nem pense o ajuda que você vai estar me dando. Você é inscrito no canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo toda a notificação do canal. Todos os vídeos que eu postar, se eu fizer algum vlog, você pode estar chegando a notificação para você. Porque o YouTube aí, ele fez umas modificações e acabou prejudicando nós que temos canal. Aí você tem que estar ativando o sininho no celular, entendeu? Aquele sininho que tem ali no inscrito, tem um sininho que você pode estar ativando aí para receber todas as notificações do canal. E é isso aí. Vamos ao gameplay, não está olhando o interior dele aí, bem modelado. Abre a porta aí. Fechei a porta, não está olhando as luzes. Está aí bem modelado o carro. Esse carro foi montado com vestido e editado para o Messias pelo nosso amigo Felipe Alves ou Felipe Verda. Não está olhando o painel dele aí. Está aí o painel bem modelado, como sempre. As cores do Felipe Verda é sempre bem modelada. Esse cara é fera. Parabéns aí, Felipe. Não está ligando o A do carro. Então o A está ligado aí, como vocês podem estar ouvindo. O A do carro está ligado. A pisca-alerta está ligada. Vamos estar aí configurando o horário, né? Que é a linha 17. A gente vai estar saindo aqui em meio-dia. E 50. Vamos botar aqui em meio-dia e 50. Eu gosto de botar um minuto antes. Então os passageiros já estão aí, né? Como vocês podem estar vendo. Vou botar o 017, que é a linha, né? A linha 17. Terminar o monumento. Terminar o monumento. Tá, a linha é colocada. Aqui atrás tem um pequeno também. Ele aparece ali. Passageiros estão vindo aí. O horário certinho. Vamos dar partido do motor aí. Oi, tudo bem? Tudo bem, amiga. Alô? Alô? Oi, motorista. Olá, boa tarde. Olá, motora. Beleza? Beleza, amigo. Então não vai subir mais ninguém. Então a gente pode estar saindo com o carro aí. Eu configurar aqui a câmera. É isso aí. É isso aí, pessoal. Tá beleza, tá show de bola. Vamos dar aquela esquentadinha básica. Brincar com as luzes aí. Tá show, tá top. Agora de deixar a luz acesa. Vamos estar desligando o pisca-alerta. Vamos estar saindo com o carro aí. Já estamos liberados, então podemos sair. Vamos sair. Já estamos liberados do carro aí. A gente já pode estar saindo. Devagarzinho aqui. O bom de sair na hora certa, né? Você sempre vai estar encontrando passageiros aí nos pontos. Na parada certinho. E eu vou cargar mais calça. Estou nada. Estou ficando com medo. Não posso fazer nada, querida. Opa. Eu vi o freio de mão aqui. Estou estacionado sem querer. Acabei ligando ele. Olá. Olá. Não entendi. Olá. Tudo bem? Olá. Tudo bem. Tá top o mapa aí. Recomendo vocês. Vocês vão... Poder estar baixando ele. Carro bem top também. O G27 aí é outra realidade, né? O G27 aí é outra realidade, né? Tá top. Tá top aí. Recomendo vocês. Estarem baixando aí. É bem show. A live. Olá. 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 O carro anda bem aí? Como a gente sabe que o carro anda bem, a gente precisa abusar, né? A gente vai tá fazendo de volta aí, tá bem top, presta atenção, a gente acaba batendo aí, ó. Olá, oi, tá liberado pra gente aí, a gente pode tá saindo. Bem, like o mapa aí, recomendo a vocês, o mapa é leve, tá rodando de boa aí o mapa, vocês podem estar vendo aí. Mapa top, recomendo a vocês. Recomendação do Lucas, sempre vou dizendo aí, vou comentando os vídeos aí, recomendação do Lucas. Bem topzera aí. Eles vão com a gente? Vai não. Não precisa parar aqui, porque eles não vão com a gente. Tem acidente por aí, né? Vai descer uma turma boa aí, porque dá pra ouvir o pé deles batendo. Tá, tá, tá. Como essa linha ali eu achei ali curta, aí eu vou tá fazendo de volta. Pelo menos pra não poder eu ficar trepido de pequeno. Aí eu vou fazer de volta aí, vamos tá aguardando a gente tá descendo aí, pra gente partir a nossa jornada aí. A skin, a cidade, parece que é Santa Teresinha, né? A. Comenta. A. Comenta aí. Comenta aí. Desceu todo mundo. Tem que dar uma resinha aí. O único problema aí É esse aí Vou ter que subir na calçada ali Pra poder estar Passando direitinho aqui Porque o aí atrapalhou Não precisa não Não precisa subir na calçada Não precisa passar Eu achei que eu tenho que subir na calçada Porque não tá Deixa eu encostar mais aqui Aí Tá bem top aí galera Desculpa aí Qualquer coisa Mas é esse mesmo Coisa de improviso na hora O pessoal já tá vindo aí Coisa rápida né Duda Tudo bem Tudo certinho Tudo beleza Tá aguardando isso aí Estar embarcando no carro Pagando a passagem Pô lá Passando o cartão Pagando passagem Com isso aí Estamos liberados aí Estamos liberados Pelos mesmos Então Vamos tá saindo Vamos tá desembarcando aí Com o carro Pessoal Vamos tá saindo com o carro Perdão A gente tá saindo com o carro aí Tomar cuidado pra não bater Já disse a você Que eu não sou merda Acho que abriu a porta lá atrás Fechou Acho que tinha aberto Abriu uma coiteira aí O pessoal já atravessou Tava dando de faixa aí Também top aí Like Recomendo Vocês estarem baixando aí O mapa E também o carro Tá topzera da galáxia Tá top demais Esse vídeo vai tá saindo aí Essa semana ainda Tô gravando o vídeo aí Sempre eu tô atualizando o canal Eu vou deixar o canal bem Atualizado aí Vai com a gente aqui Vai vai Vamos adiantar aí Não vai descer ninguém Então posso tá fechando A porta de trás O acolicionador tá ligado aí Vocês podem tá escutando aí Olá Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bem? Oi, como vai? Vou bem Beleza? Beleza Aconteceu o acidente por aí Vocês podem tá vendo O barbeiro passou correndo aí Isso quer dizer Que aconteceu com o acidente Aí pra frente aí Esse trânsito caótico tá aí Esse motorista barbeiro do MSI Bom aqui Não entra não Então pessoal Quero descer aí E tem um carro Quero embarcar Tá bom? 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 Pessoal bom pra tá embarcando aí Pagando passagem Apagar a passagem aí Passando lá pra trás Então a gente vai tá saindo aí O ar tá comendo solto Esse vídeo merece muitos likes Esse vídeo merece muitos likes Então a gente vai tá comemorando aí A gente vai tá comemorando aí A gente vai tá comemorando aí em breve 300 inscritos Com todo o esforço do canal aí Com todo o esforço do canal aí Recomendo aí Meu canal a vocês Você que é inscrito aí Tá vendo Você que não é inscrito Tá vendo meus vídeos pela primeira vez Eu convido a vocês a estarem Assistindo meu vídeo E se inscrevendo no meu canal aí Vai me ajudar muito galera Eu peço muito obrigado a vocês aí Feito os 300 inscritos Muito obrigado de todo meu coração Obrigado mesmo E vamos às lutas aí Vou trazer mais vídeos Outros simuladores aí Eu quero melhorar os vídeos do canal Cada vez mais Trazer mais vídeos Mas pra isso Eu preciso de visualizações Preciso de inscritos Para que eu possa ficar motivado A tá gravando Porque dá trabalho A gente tá gravando aqui Não é fácil Tem que editar Mandar pro canal Tem que ter todo aquele tempo Para isso Eu preciso de visualizações Preciso de inscritos Para mim ficar motivado Para manter sempre o canal Já que ele deixou eu entrar Então eu vou entrar Eu acho que não precisava desse sinal aí Não sei pra que foi colocado esse sinal aí Na entrada Porque o movimento é fraco Dependente de onde está no horário de tipo Mas está top Papiseira das galáxias O ar está ligadão aí Também top carro Recomendo vocês aí Meu bus Mega Plus Esse é o 2013 Ponto final na frente Vamos estar finalizando a linha E o vídeo Está abrindo a porta aí É isso aí pessoal Finalizamos mais um dia de trabalho O pessoal desceu ainda Vamos estar ligando o pisca alerta E desligando o motor Está desligando o ar condicionado também Desligamos E é isso aí pessoal Você que não é inscrito no meu canal Se inscreva Dê seu like Compartilha Que isso vai me ajudar demais E é isso aí Valeu Fui E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí